Oh, esse é o DJ Aronar O moleque é boladão Todo mundo aqui vai dançar Nossa, desentrando paixão Chama Geraldo, pode, vai rolar a putaria Chama Geraldo, pode, vai rolar a putaria Chama Geraldo, pode, vai rolar a putaria Putaria, putaria, putar, tutar, tutaria Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorregando meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega meu peru Tu escorrega meu peru O Pikachu lançou Essa moda vai pegar O Pikachu lançou Essa moda vai pegar É no balanço do trincinho que a pica vai entrar Ticktá, 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 abra a pica vai entrar É no balanço do trincinho que a pica vai entrar Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui Quando me desistir está Não vai gritar quando me sentir Eu sei bem te instigar Esse é o macete da mina aqui